Um jogo oferece N possibilidades de aposta. O prêmio corresponde a N vezes o valor da aposta. Determine o valor inteiro de N mínimo para que a casa de apostas tenha um ganho esperado positivo. O ganho esperado da casa de apostas é influenciado por dois eventos. Vamos chamar, por exemplo, o evento A, aquele que corresponde ao fato do apostador ter ganho uma aposta. Então, nesse caso, é de se esperar que o ganho que nós vamos chamar de G da casa de apostas seja negativo. Então, esse valor vai ser o seguinte, vai ser menos N vezes o valor da aposta, que nós vamos denotar por A. Agora, o valor positivo é o que a casa ganha, que é o valor da aposta, que é A. Ou seja, isso aqui é A vezes menos N. A probabilidade de tal evento ocorrer é igual a 1 dividido por N grande, sendo N grande o número de possibilidades de aposta. O evento B, que é outra possibilidade, corresponde à ocorrência do apostador perder aposta. Nesse caso, o ganho da casa de apostas é o valor da aposta, que é simplesmente A. A probabilidade deste evento acontecer é P de B igual a N menos 1 dividido por N. Portanto, o ganho esperado da casa de apostas é dado pelo seguinte, vamos chamar esse valor de E. Então, ele será, no caso do evento A, a casa tem um ganho G, vezes a probabilidade que é 1 sobre N, mais o ganho, no caso em que o apostador perde, o ganho da casa é H, vezes a probabilidade disso acontecer, que é N menos 1 dividido por N. Vamos substituir os valores acima? Então, lembrando que G é A vezes 1 menos N, vezes 1 sobre N, mais o H é simplesmente A, vezes N menos 1 dividido por N. Essa expressão pode ser simplificada da seguinte forma, A dividido por N, vezes N grande menos N pequeno. Essa expressão mostra que o ganho da casa de apostas é positivo se N pequeno é menor do que N grande. Fica então claro que o valor mínimo de N para que a casa de apostas tenha um ganho esperado positivo é N grande menos 1. O que corresponde a um ganho esperado mínimo da casa de apostas igual a A sobre N.